Pessoal, bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui, que a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meu coração, no seu. Já abri a loja, já ungi, tá um solzinho bem gostoso lá fora. A loja tá bem organizada, graças a Deus. Não vou precisar organizar nada, a Clara tá ali. Olá, meus amores! E eu ainda tô com os dedos um pouquinho sensível, mas assim que melhorar eu vou trazer um vídeo pra vocês, fazendo o laço. Eu quero muito trazer vídeo ensinando vocês a fazer os laços facinhos, eu vou trazer assim, tá bom? Eu acho que o próximo vídeo eu já vou fazer, ensinando vocês a fazer o boutique fácil, que é o que eu mais vendo aqui na loja, né? Eu vou dar uma mexida nesse canelado meu, ó. Eu vou mudar umas coisas, vou mudar umas coisinhas de lugar. Só os brinquinhos que eu vou deixar eles na onde tá mesmo, porque tem tido saída eles, né? Então, eu vou deixar eles na onde tá mesmo, né? Deixa eu sentar aqui um pouquinho pra falar com vocês. Em nome de Jesus Cristo, né? Que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana cheia de realizações das nossas vidas, né? Uma semana abençoada por Deus. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como tá. E vou mostrar pra vocês. Tô dando uma mexidinha. Ó, ele tá assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou mexer um pouquinho, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui pra dar uma mudada nesse canelado. De abençoado pra gente, viu? Vou tirar essas bolsinhas. Vou colocar elas ali. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ainda tô organizando a parte de cima, mas eu já vim organizando essa parte aqui, olha como tá ficando bonitinho. A parte do brinco, ó, coloquei mais juntinho, tá vendo? Tô organizando. É, eu vim aqui falar pra vocês que, de mudar as coisas, né? Mudar as coisas assim de lugar. Esse dia eu dei uma mexida ali, aquele dia que eu falei pra vocês, aí entrou uma cliente minha, né? Ela passou, ela tava passando a rua principal de baixo, aí ela veio, aí ela falou, ai, vim ver se tem novidade. Aí eu ia falar pra ela que não tinha, né? Porque eu não tinha trazido novidade. Aí ela pegou e falou assim, ah, tem, com certeza chegou novidade. Nossa, não esqueci, começou a elogiar as coisinhas que tinha, que tava assim, em outro lugar, né? A importância da gente tá mexendo as coisas, ó, eu coloquei esses cabelinhos coloridos aqui, porque agora vai voltar as aulas, né, ó. Isso aqui é bolsinha de liguinha, ó. Gente, essas bolsinhas de liguinha aqui, eu vendi bastante delas. Teve uma época que eu vendi bastante, agora eu só tenho essas cinco. Mas eu vendi bastante pra presente, essas bolsinhas de liguinha. Eu paguei baratinho nela, nessas bolsinhas de liguinha. Sabe quanto que eu paguei nessas bolsinhas? Eu paguei três reais nessas bolsinhas de liguinha, ó. E sabe quanto que eu vendo elas? Eu vendo elas por dez reais. E sai, viu? Sai bastante pra presente. Tem gente que compra a bolsinha assim e pede pra mim colocar uma dentro, uma delas. É porque depois a criança pode usar a bolsinha. Uma moça comprou uma dessa aqui e a menina dela nem usa liguinha, comprou pra colocar a chupeta aqui dentro. E sai bastante. Agora só tem essas cinco aqui. Aí eu comprei ela por três reais e eu vendo elas a dez reais, ó. A dez reais. Aí tem esses cabelinhos aqui, ó. Que eu coloquei aqui, né, perto das mochilas, porque agora volta as aulas. E eu coloquei eles aqui. Aí agora eu tô dando uma organizada lá. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Eu tava organizando ali e aí eu lembrei desse negócio dessa minha cliente. Que ela veio, ela elogiou. Nossa, chegou coisas bonitas, não sei o que tá. Ela foi elogiando, elogiando, eu fiquei até quieta assim, né? Ela, ai, tem isso, tem aquilo. Ela adorou as coisas novas que chegou. Da gente tá mexendo, né? Então, eu acho muito importante. Eu tava até sem coragem de mexer aqui nesse painel, né? Mas eu vou continuar. Daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês como ele ficou. Pessoal, voltei pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó, ali em cima, ali, ó, ficou um pedacinho sem nada. Mas com certeza tem alguma coisa pra me colocar ali. É porque o... Esses ferrinhos aqui, tá guardado ali, bem guardado. E eu quero dar uma sentada, tomar uma aguinha. Aí, depois eu vou lá pegar mais uns... Uns três ou quatro, ó. Pra colocar naquele pedaço ali e colocar alguma coisa. Aí, ficaram assim, ó. Tá vendo? Eu achei que ficou mais bonitinho, ó. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês melhor. Gente, então, ficou assim, ó. Esses que saem bastante, que é aquelas liguinhas. Aquelas liguinhas, sabe? Igual essas daqui, ó. Elas ficavam penduradas. Aí, eu coloquei aqui. Essa, essa. Aqui é os lacinhos da promoção. Tem que tá fazendo mais pra colocar. Aqui é uma enxuxinha. Eu mesmo que monto, ó. Tá vendo? Ó. Eu mesmo que monto. Aqui ficou as toquinhas de cetim. Aqui as pulseirinhas. Aqui ficou um... Umas pirainha. Eu coloquei umas ali no caixa. Vou mostrar pra vocês. Vou até colocar esses... Esses negócios de cabelo ali no caixa. Porque, às vezes, sai, né? Deixa eu colocar aqui. Vim com vocês mesmo. Ó. Eu coloquei umas pirainha aqui no caixa. Coloquei esses batonzinhos no caixa. Esses brinquinhos da promoção. Esses batonzinhos. Esse espelho é de amostra. E essas pirainha também eu coloquei aqui. Agora, eu vou pôr esses palitinhos aqui. No caixa pra sair. Ó. Aí, o caixa, por enquanto, tá assim, ó. Com os brinquinhos. Tá vendo? Tá assim. Aí, aqui. Ó. Eu fiz assim, ó. Coloquei aquele tic-tac, lencinho, faixinha. Faixinha pra make. Pompom de cetim, pompomzinho. É... Pincéis. Aqui ficou sem nada. Eu vou ter que arrumar alguma coisinha pra colocar aqui. Esses colarzinhos. As pessoas gostam de ficar mexendo neles. Então, eu desci um pouquinho eles mais pra baixo. Por isso que eles não tão muito em cima. Eu desci. Aí, aqui tem aqueles porta-níquel. Essas bolsinhas aqui, né? Maiorzinha. Pra senhora. Aqui tem os porta-cartão. Que saiu bastante, gente. Eu só tô com esses, ó. Saiu bastante. Aí, aqui. Chaveirinho de pompom. Eu mudei eles. Coloquei aqui. A Clara vendeu dois. No dia que ela ficou aqui. Que eu falei pra vocês. Que ela ficou aqui pra mim. Ela vendeu dois. Espelhinhos. Né? Esses espelhinhos também saem muito, gente. A gente comprou eles três vezes. Meu esposo foi comprar eles. Vai ter que comprar mais. Só tem esses dois. E aquele de amostra ali. Aí, ó. Assim. Isso aqui também as pessoas têm interesse. Esse dia eu vendi um desse aqui. E aí, eu desci ele pra baixo. Desce aqui também. Eu vendi um esse dia. Eu desci eles pra baixo. Isso aqui nunca mais saiu. É aqueles tapa-olho. Eu vendo isso aqui pra presente. Coloquei essas... Prisilinha aqui, né? E aí, ficou assim, gente. Eu achei... Que ficou bonitinho, ó. Tá vendo? Deu uma mudada. Né? Deu uma mudada boa. Ali eu vou ver se eu coloco alguma coisa. Em cima. Mas, pelo menos, tá mais... Arrumadinho. Eu achei que ficou mais arrumadinho. Tá faz tempo que eu tava querendo mexer ali. Aí, a parte dos brinquinhos... Ficou assim. Com esses cordãozinhos. Colarzinho, né? Uns fala colar, uns fala cordão. Acho que cordão é mais grosso, né? Ficou assim, gente. O que vocês acharam? Fala aí pra mim o que vocês acharam. A gente tem que ir colocando pra baixo. As coisinhas que as pessoas gostam de mexer, né? Então, ficou assim. Aí, agora eu vou ficar aqui, né? Esperando meus clientes chegarem. Em nome de Jesus. De manhã, eu fiz um arroz e um feijão. Fresquinho. E deixei um frango temperado passar. Aí, meu esposo tá assando já ele. Já tá no forno. Naquele saco, sabe? A assa fácil. Eu temperei cedo de manhã. E aí, ele colocou agora pra assar. É meio-dia agora, né? Ficou só o frango mesmo pra assar. Como a gente tomou café tarde. E aí, a gente não tá com muita fome. Ó, aí sobrou essas duas cestinhas. Que eu vou ver o que eu faço, né? Aqui tem um... Uma moça passou. É daqueles lápis que eu faço, caneta, ó. Tá vendo? A moça passou e deixou reservado, né? Ela pediu pra deixar reservado. Aí, tá aqui reservado. É... Desde ontem. Ela passou ontem e pediu pra deixar reservado. Aí, se ela não vir hoje, de tarde, mais tardar amanhã, eu volto lá no lugar, né? Mas não custa nada deixar aqui. Tem de outros modelinhos lá, né? Então, deixa aqui. É que nem eu falei pra vocês. É chato, né? A gente pedir pra pessoa reservar alguma coisa. A gente chegar pra buscar. A pessoa já devolveu no lugar, né? Eu não gosto, eu me sinto mal. Porque se eu pedir pra deixar reservado, eu vou buscar, né? Eu não falo assim. Ou se eu não gostar, eu falo, ah, tá bom, tá? Outra hora eu volto. Ou então, não, não é desse que eu queria. Agora, aí eu falo pra pessoa, reserva pra mim. Falar aqui, buscar aí, não ir. Isso eu não faço. O paninho tá aqui que eu tô limpando. A cestinha. Isso eu não gosto de fazer, não. Então, é chato, né? Eu sempre vou buscar. Quando eu reservo, eu vou buscar. E aí, tá aqui. Se ela vir buscar bem, se ela não vir, eu volto lá no lugar, né? Mas isso só amanhã. Ou tarde, ou mais provável amanhã. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficar aqui. Vou esperar meus clientes chegarem, né? Em nome de Jesus, que seja um dia de vendas abençoado pra mim e pra você. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele há de querer.